Aqui do meu lado está Ismael, vai jogar golinha, aliados chegando, abriu no placar gasolina, 1 a 0 aliados, rapidão em menos um minuto. Olha o gol! Gasolina de novo, mas esse corte a luz é de que chifonou. Olha, recupera ali gasolina, lá vem de novo aliados, Marlon Caracara vai sair mais um, é gol! Marlon Moraes, 3 a 0, não tem nem 5 minutos de jogo. Olha a bola, Marlon Caracara, é gol! 4 a 0, 2 de Marlon, 2 de gasolina, aliados vai com facilidade. Fica assustou o golinizado do Vila Real, hein? Olha, olha, olha o Vila Real agora vai tentar mais um gol, toca, pai. Gol! Limpou para um lado, puxou para o outro, diminuiu o placar 4 a 1, 11 minutos. Queixi tentou virar uma bola ali, bateu no meio do caminho em alguém ali, caiu de presente depois do jogador do Vila Real que diminuiu o placar. E não. De novo o Vila Real. Dá para bater, não. Pisa. Olha a tabelinha, vai sair mais um, é gol! Diminuiu o placar, a equipe do Vila Real, 4 a 2, 13 minutos. Aliados com a bola no ataque, boa bola. Pixi, dois pés ali, o goleiro. Faz a defesa, 11, vai passando o tempo, aliados está abrindo, jogou, não é gol! Hat-trick! Atrapalha a vida dele, Chico. Marlota chega para roubar a bola, rouba a bola para o Vila Real, vem Marlota. Vim para um. Abriu o Lele, ela veio para o Vila Real, bateu no gol! Abriu para o Carle, Lele para o Vila Real. Na insistência, ele de Marlota recuperou a bola, 1 a 0. 7 minutos, metade do pimentoiro, 7 minutos e 30. Insistência, ele de Marlota ali no meio para conseguir recuperar a bola, hein? Na saída e pitadinho, eu acho que essa bola foi no voo da perna e pitadinho, hein? Foi, né? Recupera o Leleu, Leleu de novo, pede, é gol! E o Leleu de novo, 2 a 0. Sapo, errando, saindo de bola é difícil, hein? Mas acontece. Talvez é na barreira, Vini ali no pé da trave. Jandida posicionado, está autorizado, rolou, rolou mal. Sapo, tenta sair disparada. Boa bola, lá vem Sapo, lá vem Mundial, bateu, é gol! Sapo! Diminui o placar da equipe do Mundial. Zombreja no hold. Leleu está paralisado ali, perigoso, sentiu. Recupera ali a equipe do PL, Zandir. Está sozinho, mas vai levando, vai levando o Zandir. Pode rolar, pode ser o gol! Gol! Leido eis, Marlota, 3 a 1. Foi levando, foi levando o Zandir. Quase que a Marlota é, a Ronda bateu na trave e foi para o gol. Se você quiser fazer na tabelinha, bateu! Gol! Shake de direita, rapaz. Na tabelinha ali com o Zé Love, 3 a 2. 4 minutos no segundo tempo, o jogo é da hora demais. O jogo é da hora demais. Mais um jogo, da hora demais, hein? Bola para 5, ela veio atrás. Juninho, pode bater ou não? Rolou para 0. Boa bola, Paulinho, olha o gol! Salve, empate o jogo para a equipe do Mundial. 3 a 3, 3 a 3. 3 a 3 no jogo. O Mundial, quando vem para os jogos, assim, na mão, linda jogada, faz o gol para a Edo! Que jogadaça ali, deixa eu ver a camisa do bicho, aliás, camisa 10, acho que é o Leandro o nome dele, hein, cara. Que jogadaça, 1 a 0 para a equipe do parça. Eu estava falando do PNL com o Mundial, assim, é uma rivalidade que tem entre Marlon e... Daqui estou chutando o GG lá, conversando, falta 2 e meio para acabar. Vai rodando a bola. Agora que eu estou vendo o Jonathan Fardino ali em quadra. Olha o chute direto para o gol, olha o gol! Gol! Renan! Aí o Marques, ele aí, ó. Renan Marques! Eu quero saber de onde ele aprendeu a jogar bola, porque o pai dele, meu Deus do céu. Vou conectar porque é meu amigo. Não dá nada. É, o que eu estou falando para você, ó. Ele é habilidoso, é que parece que ele é desengonçado porque ele é grandão, mas ele é habilidoso. E ele, eu acho massa que ele vai para o combate, os caras vêm bravo para cima dele, ele vai bravo junto. Uh, é gol! Que dedão! 1 a 0 para a equipe do Havaí. Sabe o nome de seguri? Marcos. Putz, de Deus, ele encrispou ele com o Belo. Eu acho que ele que ficou o Belo no jogo, foi, né? Os dois é pequeno. Marcos, vai cima de para a bala, vem a equipe do Havaí, mata o sol. É gol! Gordinho, deixou o dedo no tatózinho de dedão no canto do goleiro. 2 a 0 para a equipe do Havaí. Tá aí, fica reclamando que seus gols não tem áudio, ó. Vamos jogar, vamos jogar. Materson, abriu o jogo. Marcos jogou para a Suco. Materson, é gol! Materson, é gol! Materson, é gol! Materson, é gol! Alarô, viu, gaúcho? Nojenta, camisa 10, gordinho! Materson, é gol! Materson, é gol! G10! 9 minutos, 3 a 0. Vamos mudar para o placar aqui, né? O 16. Esqueci o nome dele Olha o gol Gol Agora saiu o gol do Diamantino Num chute cruzado ali Conseguiu alguém aparecer no meu caminho Cara eu sei o nome do segundo Mas é muito nome e eu acabo esquecendo Ele até parece suco Mas não é Acho que é suco Mas não é Acho que é suco Olha de novo ali Equipo do Gordinha é gol é gol é gol Hat trick Vai tocando ali Atlético Hoover Tentando abrir o placar do jogo Bala pra um lado Tocou Gerson Bateu é gol Abriu o placar do Atlético Hoover Gerson se bobear ali com ele é dedão pai 1 a 0 Padeirinho o quadro ali Jocker Olha a equipe Olha a equipe É com o Henrique Olha o gol Gol GOOOOOOOL E vira que vira que vira equipe de parceiro Os Leque e Henrique Liguei 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 Falta pro Huber ali Tem pressa Doze minutos Estamos chegando ao fim Da sétima rodada das copas Sandloff Copa de Alfonso Martins Olha o goleiro Caracarelli Gordo Bateu é gol E empata o jogo A equipe do Atlético Hoover O goleiro vai pra cima Vai pra cima Faz o gol Agora tá aqui Dedicatório o gol